O ano de 2018 não correu da melhor forma para Maria Leal. Depois de, em outubro, ter voltado ao de cima o brama de Francisco T. S. Leal, a cantora viu-se envolvida em inúmeras polémicas. Acusada de traição e de ter levado o marido à ruína, a cantora assumiu que a estavam a destruir. Três meses depois da polémica e dentro da décima edição do Lavoon Doc, Maria Leal faz uma retrospectiva sobre o ano de 2018. 2018 para mim foi bom. Não me posso queixar, a nível artístico quero que 2019 seja justamente igual. Não sou uma pessoa de grandes ambições na vida, nunca fui. Tenho os pés bem assentes no chão, continuo a mesma pessoa que era. A maior riqueza que tenho é a humildade, começa por contar aos colegas do jogo do amor. Sermos figuras públicas têm um lado bom e um lado mau. Muita polémica existe, muita verdade e mentira também. Infelizmente, vivemos num país onde toda a gente gosta de dizer mal e pouca gente sabe dizer o bem. É o país que temos, não podemos mudar o mundo. Muita gente gosta de julgar sem conhecer a pessoa de lado nenhum, explica, sem se referir à polémica em que esteve envolvida. Apesar de tudo, Maria Leal mostra-se positiva e refere que o balanço é positivo. Sempre quis fazer o meu trajeto, até que este ano, 2019, aconteceu e lancei o meu primeiro disco. Espero que toda a gente goste, é o meu menino, explica e acrescenta. Não estou arrependida dos meus erros, errar todos nós erramos. Os erros que continuos servem para melhorar o nosso presente. Não vive de passados, nem de fatores, termina.